Olha quantas terras aqui meu pai Precisando Deus aleluia de vida De se regar, de se renovar Não, não é greve não Com o Espírito de Deus E está aqui sobre mim A calma tem que estar no seu coração A calma tem que estar no seu coração Oh Espírito, oh Espírito Oh Espírito Oh meu Deus Aleluia que está aqui Sobre o meu Sobre esse Deus aleluia que não tem mais força Sobre esse Deus aleluia que essa noite vai ter um peito Eu não aguento mais Hoje é grande o mundo vai ter um peito Eu não aguento mais Vai, 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 vai Senhor Não, 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 não Eu não aguento mais E você pode subir E fazer o meu starring A polícia está na sua vida A polícia está na sua vida